Então pessoal, nós estamos saindo de uma audiência com o presidente do Natal Preve, nós tínhamos três pontos fundamentais de falta, um dos quais é sobre o retroativo do piso salarial referente a janeiro e fevereiro, que ficou apontada a data de julho e agosto para saudar essa dívida. Mesmo a gente tendo ganho em ação judicial, a gente não sai com a data de pagamento para os aposentados. Ele acha que o município vai recorrer e saímos sem a data, vamos aí fazer um embate jurídico. E por fim, nós tratamos o recadastramento, a quantidade de documentos que são exigidos, mas o que a gente sentiu é que eles estão muito convencidos de que precisam fazer o censo, embora tenhamos feito a crítica e ter dito que a prova de vida seria suficiente para resolver essa questão. Não o resto, se não lutar, e é isso que nós estamos fazendo, chamando os companheiros aposentados, as aposentadas, para irmos à luta e tensionar ao prefeito Carlos Eduardo a tratar com respeito os nossos aposentados e pensionistas.